e aí camboi youtube tranquilo em atlanta e vim visitar essa galera aí ó a gente tá um rolê aqui com o nego meu amigo charleston com a sua gs x s mil máquina velho trouxe a minha bike também que eu vim deixar a outra que é a bububi de pepinho que ele tá vendendo e aí a gente tá indo comer ali na padaria tomar um cafezinho e vamos no road alana porque vai ter o era hoje vai dar uma filmada para você ir lá ver como é que é o esquema o motor tem quick shift e agora dá pra vocês me escutarem bem né ronco mais suave sim antes eu vou ter que dar uma passada aí no vilmar antes de ir para a padaria famosa padaria e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha van aqui mais tarde para trocar as partilhas de freio dianteiro que acabou. Deixa eu falar aqui com o Vilmar. Vamos lá. Cadê esse caboclo? Vim lhe visitar. Como é que está tudo? Tranquilo? Prazer em te ver. É o seguinte. Pedro Henrique vai trazer minha van mais tarde aqui. Não sei que hora. Umas duas, três horas. Tu vai fechar que hora hoje? Seis. Seis. Mas bem antes. Para trocar as partilhas de freio dianteira. É uma E350. Certo? O motor dela é a 5.4 V8. Tu troca pra mim? Quando eu voltar a gente se acerta. Toma um café aí, chato. Não, a gente vai ali. Volte mesmo. Eu vou ficar, vou só voltar segunda-feira. Eu cheguei ontem de noite. Falou, velho. Bom trabalho aí. Falou. Igualmente, meu velho. Esse é o nosso borracheiro aqui de Marieta. Viu, Mar? Quem quiser fazer pneu que tiver aqui, ó. Rapaz, ela tem um ronco bonito. Viu, se atua? Pum, pum, pum. É arretada, velho. Eu comprei o Quick Shift pra ela. O meu, ele ajusta pelo celular. Eu comprei igual o daquele do Léo, o Brizola. Bora. Vou lá no outro porque ele não tá lá. O outro não tá não. Ele tá lá na pista. É. Ele tá lá na pista. Ele tá lá na pista. Ele tá lá na pista. É outra pegada Essa moto é outra pegada Totalmente diferente É outra pegada Totalmente diferente Mas aqui E facinho É tão fácil Dá até medo É É a mesma coisa da tua Mesma Dá pra fazer Que eu confino a outra É Ar de corrida Você se sente mais seguro Na curva Ar de corrida 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 Vamos lá. Marietinha, abraço para a galera toda de Marieta. Vai ter agora o São João na videira no final de semana que vem, mas eu não vou poder estar aqui. Marieta, abraço. Marieta, abraço. Vamos lá. O investidor vai e compra. Eram duas casas só. Terreno grande pra caramba. Aí o cara pega. Faz essa merda aí. Aí o besta vai e compra. Seja duas casas. Uma de frente pra outra. Não te dá privacidade. Mas não. Uma casinha colada com a outra. Igual aquela dali. É foda hein. Uh. 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 Uma coisa eu tenho que concordar Com aqui, a Atlanta É o melhor asfalto Que tem nos Estados Unidos É o que eles dizem, né E assim, eu concordo porque agora eu tô em Na Flórida e o asfalto da Flórida Não é tão Macio, assim, reto não Entendeu? Aqui é foda, bicho Aqui é muito suave, o asfalto aqui Esse cara Não sei o que é que eles tem com o asfalto Que é um tal de Refazer o asfalto Todo, véi, o tempo todo Muito bom o asfalto de Atlanta Pra Geórgia Estamos chegando Aí na padariazinha Brazilian Bakery Marieta Era mandar um abraço aí pro meu amigo Léo Brizola Do canal Brizola Sleep Ele é lá de LA Los Angeles Califa Ele que tá me dando umas dicas aí Pra fazer o Quick Shift da Caroço de abacate aqui Para aqui mesmo Aqui, ó Vai sair aí não, né Brasileiro é assim, fio Aperreada Nervoso É isso aí galera Vou encerrar o vídeo aqui A gente se fala depois Beleza Um abraço Até mais